Aqui faz um teste de velocidade com o J2, eu já fiz análise completa, confira lá né, eu fiz ontem, agora vamos fazer os testes, ligando o aparelho, vamos fazer os testes de velocidade e bora ver se ele é o maior concorrente ainda, já que ele foi lançado em 2016, certo gente? E bora ver também se ele ainda é um excelente aparelho, ainda em 2018 e 2019 né, a gente tá quase acabando, vamos fazer alguns testes, eu vou usar isso aqui pra limpar aqui os aplicativos que eu uso, olha demora, agora sim, olha ele limpa, né? Agora pronto, bora fazer o teste no Youtube pra ver quanto ele demora Ele é mais rápido do que o J1 Mini, mas ele perde por alguns concorrentes, né? Mas ele perde por alguns, vou fazer o 4P, né? Agora vamos... Bora as cores na tela, né? E eu tô aqui fazendo 5 pontos Bora as cores na tela, né? Na da cama Na tela do 4,5 polegadas Pra mim ele possui boas imagens, né? Super AMOLED Os pontos bem fortes da parede Agora vamos... Vamos testar as câmeras Eita, poxa Eita Você tem que ter muito cuidado, às vezes, pra tirar foto com ele, que às vezes, né? Agora aqui, vocês estão vendo Ele tira fotos boas com a câmera traseira de 5, ele tira megapixels Ele tira fotos boas com luzes claras Tipo assim, claro Agora as luzes, assim, perto do J2 Aí, né? Esquece Mas até que fica legalzinho, certo? Câmera frontal 2 megapixels Ele só vai tirar fotos boas e no grado, claro Claro, né? Também, né? Mas Vamos agora falar sobre configurações Né? Ele aqui tem vários, né? Mudando de assunto, né? Ele só tem 8 GB de memória Mas dá pra expandir a memória com 128 GB Lembrando que no análise eu não vou dizer tudo, né? Mas lá você confere lá no análise e completa o que eu fiz dele Agora vamos... Outro teste Ele pode gravar em 620p Rádio FM Uma série de qualidade de rádio FM, certo? Eu vou botar aqui meu fone Pra ouvir rádio FM Agora pronto, né? Vamos começar Eu vou botar aqui Pra ouvir rádio FM Tá ligando Agora vamos fazer o teste da TV digital A TV é quanto um segue Também HD Eu expliquei lá na análise completa Que eu fiz dele Agora vamos usar a antena de digitais Ele não decepciona em momento nenhum Eu não acredito que exista nenhum tipo de trabalho menos nobre Você vai ter que aprender a fazer bolo, não É fingir que faz bolo Eu sei fazer bolo Você sabe? Bora botar aqui no 10 E também vale deixar em segundo plano Pra só ouvir a programação, viu? O J2 permite isso Agora vamos assistir um pouquinho a TV digital, minha gente Não é? Acho que tá ruim aqui o sinal Tá um pouquinho fraco Não, não Poxa Fui tirar pra ir Tá carregando Bora ver se você voltou Tá vendo? Então isso aí Podemos considerar que tem outros rivais Melhor do que eles Ele tem a bateria de 2 mil Na Pai Zora Mas alguns não trazem postos pra TV digital E ele traz Certo? Certo? Considerando todos os postos Que a gente disse aqui no vídeo Dele Né? Eram excelentes smartphones Ele não pode alcançar um bom nível de discos E ele ainda mais pra assistir TV digital Ele não depende de fones de ouvido Como a gente encontrou em outros rivais Olha aí Tá vendo? Ele ainda tem o fone de ouvido Não é considerando todos os pontos negativos Ele vale sim a pena Pra ele É um Zenit smartphone Pra se comprar, né? Fora que ainda dá pra achar Pela loja online Da Maricona Por 610 Esse foi o nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Ou se inscreva no meu canal Para mais vídeos como esse Né? Dê like É nóis Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau